Fala meninas e meninos tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o tratamento para estrias antes de começar a falar sobre esse assunto eu quero dizer que eu vou contar aqui a minha experiência a experiência que eu tive com esse tratamento eu não estou falando para você fazer e nem estou nem sou dermatologista e nem médica eu estou aqui no YouTube mostrando o que eu fiz para amenizar para eliminar entre aspas né vocês sabem que significa entre aspas eliminar as estrias brancas e grossas nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês da minha experiência aqui no canal tem bastante vídeo tem o primeiro vídeo eu expliquei todo o passo a passo mas eu não tinha tirado foto então eu falei tudo sobre o tratamento e também é mostrei como que eu fiz na minha mão no outro vídeo eu já mostrei como eu fiz o tratamento só que eu deu uma exagerada e depois eu falei para vocês que ficou manchado eu mostrei foto depois eu gravei um vídeo mostrando como clarei a pele mostrei também e vai aparecer aqui nesse canto é vídeo sugerido da playlist estrias está tudo lá depois você pode dar uma olhada o tratamento em si é super ultra mega simples é exatamente assim no banho com a pele molhada não precisa estar com chuveiro ligado não com a pele molhada eu passei a pedra pommes fazendo uma leve esfoliação né isso quando eu fiz leve né fiz uma leve esfoliação assim na pele no sentido desse nesse sentido a estria tá assim eu fiz assim nesse sentido aqui depois aí tomei o banho e depois do banho vim e passei o óleo de rícina isso eu fiz e depois para repetir o processo eu levei duas semanas porque não pode fazer todos os dias porque se fizer todos os dias a pele vai irritar como eu fiz a primeira vez eu não tinha experiência eu não vi isso em lugar nenhum esse tratamento quando eu fiz eu não copiei de ninguém até porque se eu tivesse visto eu poderia falar que também tem agora no youtube tem um monte de vídeo e eu vi que tem vídeos até mais antigos do que o meu mas eu não tinha visto em lugar nenhum se eu tivesse visto eu falava então eu peguei ali na hora do estresse ali eu peguei a pedra tava no banheiro e passei então na primeira semana ficou bastante irritada a minha pele doeu porque eu tinha passado demais eu não tinha experiência depois quando eu fui fazer outro vídeo mostrando pra vocês o passo a passo que tá aí na playlist estrias eu peguei e exagerei e também mostrei pra vocês como é que ficou aí novamente a pele deu a reação manchou eu mostrei eu mostrei a pomada mostrei como que ela descalou a pele e também que clareou a minha pele e por que que eu tô gravando esse vídeo falando isso meninas porque não existe tratamento milagroso que acabe com a estria em uma vez só não existe tratamento assim nem creme que acaba com a estria em alguns comentários de pessoas falar eu fiz uma vez eu tinha as estrias 200 anos uma mulher falou tinha as estrias 200 anos eu fiz e não Deus não deu aquele efeito não acabou mas eu falei no vídeo que a minha também não acabou mas esse essa esfoliação foi a única que deu resultado que nem creme de 150 reais deu então essa esfoliação é é super simples o tratamento só que é um tratamento agressivo se você passar muito forte é um tratamento agressivo parecido com laser aqui no YouTube tem um canal é chamado verde limão a mãe dessa moça ela é dermatologista e ela fez a laser na pele né no bumbum e as estrias delas ficaram dela ficou vermelhinha assim parecendo a minha a minha esfoliação e a recuperação também foi complicada ela tem vários vídeos ela fez um vídeo também que a estria voltou então meninas é existe vários tratamentos para estrias é o laser acabou carbox terapia o dermaholle o estriorte que é o mais recente né também tem a camuflagem de estrias também que daí já é só uma é uma tipo uma pintura que eles fazem em cima da estria da cor da pele para poder camuflar então existe vários tratamentos vários cremes olhos que vão amenizar mas nenhum tratamento no mundo hoje em dia nenhum acaba com a estria de verdade acaba mesmo elimina nem o laser não acaba o que que o laser fez a pele dela da moça lá eu esqueci o nome dela mas eu vou deixar aqui para vocês no primeiro comentário aqui fixado o vídeo dela e o que que o laser fez a pele dela a pele dela é as estrias ficaram tipo dentro da pele assim ficaram fininhas e imperceptíveis para ela mostrar ela teve que esticar sem a pele ó para a pessoa ver as minhas estrias estavam lá então tratamento laser se eu não me engano é mais de mil reais é eu não tenho condições de fazer agora para ser bem sincero eu não tenho condições fazer laser não que eu tenho outras prioridades no momento e eu nunca tive coragem de procurar uma clínica para fazer tratamento porque eu tinha muita vergonha das minhas estrias porque era muito feia eram três assim ó é dessa grossura assim bem aqui no bumbum e foi só essa esfoliação eu usei creme ana pegova eu usei creme biomedicine da que vende na no shoptime o que que elas fizeram é esses cremes e esses olhos que eu usei durante muito tempo eu tratei porque eu tinha essas estrias desde os dozes desde os doze o que que aconteceu eles hidrataram bastante a minha pele no momento que eu tava usando usei da Avon também então meninas no momento que eu estava usando tava a pele tava mais bonita mas não afinou a estria não fez assim diferença no tamanho da estria não afinou então o único que deu jeito mesmo é eu usar a pedra pomos fazer essa esfoliação é e porque que eu tô falando aqui para vocês tomara que vocês consigam né ter a paciência de assistir esse vídeo porque o que que acontece que tá acontecendo eu recebo muita reclamação de pessoas é tipo brigando comigo né falando até com grosseria comigo é pessoas deixando comentários é falando que eu sou chata que eu falo demais e que é não tem paciência para ver o vídeo não é para as pessoas assistirem o vídeo e eu ensinei aqui no youtube também como acelerar o vídeo para você não ficar para você assistir o vídeo logo né acelerar mais para você ver mais rapidinho mas se você tá interessada em fazer um tratamento é que vai te dar que que é barato que tem gente compra 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 isso aqui ó por um real por dois reais esse olhinho aqui é três e pouco então um tratamento que fica em sete reais para você fazer que vai afinar suas estrias vai deixá-las fininhas que são as estrias grossas tá bom vão deixá-las fininha e imperceptivo você vai melhorar bastante a sua pele a pessoa fica falando assim aí tem gente que não tem paciência de ver o vídeo vê o vídeo um pedacinho e pegue que é o resumo do vídeo fica lendo os comentários em vez de prestar atenção pergunta quantas vezes que tem que fazer se é todo dia teve outra pessoa que falar eu fiz esse tratamento seu a minha pele piorou eu passei o pente fino todo dia sendo que eu não ensinei aqui no canal passar pente fino não ainda mais todos os dias não pode né então eu não ensinei fazer isso eu não fiz isso na minha pele nunca passei pente fino foi outro canal que ela viu aí ela vem reclamar no meu entendeu meninas então e não adianta eu falar para vocês é explicar igual eu expliquei mostrar o passo a passo igual tá tudo aí no youtube tá tudo aí na na playlist estrias se a pessoa não segue uma instrução não segue a dica faz do jeito que quer fazer faz todo dia sendo que eu não fiz assim eu tô aqui contando a minha experiência a experiência pra vocês a minha experiência eu não posso ser responsável pela sua experiência por você fazer porque quando é você que tá fazendo é você que tá fazendo não é eu que tô fazendo a sua pele depois a pessoa vem brava comigo reclamar pra mim aí tem pessoas que já quer whatsapp já e fala comigo com ignorância brigando comigo como se eu tivesse feito o tratamento nela entendeu meninas então eu fico assim sabe eu fico chateada porque assim eu trouxe uma dica aqui pra vocês eu não tô cobrando nada e a pessoa quer exigir como se ela tivesse me pago pra eu fazer o tratamento nela como se eu fosse uma clínica se eu tivesse uma clínica e tivesse feito o tratamento aí tudo bem a pessoa vem reclamar comigo mas eu tô aqui no youtube contando a minha experiência aí tem pessoas que vem aqui falar que não deu certo não tem nem foto no perfil aí tem gente que dá mais crédito pra uma pessoa que faz um comentário que não tem nem foto que nem nome não tem que também ter foto não significa nada né pode pegar foto de uma outra pessoa aí na internet pronto e colocar aí coloca o nome qualquer no e-mail coloca lá nem foto não tem fica lá comentando ai eu fiz não deu certo ai eu fiz minha pele queimou ai essa mulher é muito chata passa o resumo do vídeo ai que ela fala demais se não quer fazer o tratamento então é não faça não assista o vídeo então é porque se a pessoa não tem paciência pra ver um vídeo que vai ajudar ela melhorar a pele melhorar a autoestima então ela não pode fazer aí depois teve pessoas que reclamou falou assim ah é eu não vi o vídeo eu não vi o vídeo por isso que eu machuquei a pele tem gente que passa até sangrar a pele depois vem falar comigo como se eu tivesse feito isso no vídeo eu expliquei eu falei que não era pra passar muito forte que eu tinha feito isso e tinha sido ruim eu expliquei eu explico tudo mas se a pessoa não assiste se a pessoa não vê o vídeo eu mostrando como eu fiz direitinho ali o passo a passo se a pessoa não quer usar a pomada depois que ela fez a esfoliação muito forte manchou se ela não quer seguir a minha dica não quer usar a pomada sendo que eu mostrei como é que eu faço mostrei como é que a pomada agiu se eu expliquei tudo ali a pessoa não tem paciência pra ver sabe quando que eu falei quando tempo que eu falei que era pra repetir a esfoliação teve um vídeo aí que eu falei em 42 segundos de vídeo aí tinha uma pessoa me perguntando quando é que era mesmo pra repetir a esfoliação quanto tempo a pessoa não assiste o vídeo ou assiste não presta atenção fica lendo os comentários como é que eu vou eu vou ser responsável pelo tratamento dela eu não posso ser responsável então eu estou trazendo esse vídeo o tratamento de estria funciona dá certo dá certo sim as estrias afinam as estrias grossas porque no título eu coloquei como eliminar eliminar entre aspas que quer dizer que não vai eliminar de verdade não vai acabar vai eliminar diminuir no caso né que no outro eu coloquei assim como eliminar as estrias brancas e grossas exatamente assim o vídeo então eu não falei que ia acabar em três dias eu não falei que ia acabar em uma semana eu falei como eliminar as estrias brancas e grossas o título foi bem certeiro né eu falei brancas e grossas eu não falei que era fina eu falei que era brancas e grossas então a pessoa não assiste o vídeo não tem paciência depois vem brigar comigo falar comigo me responsabilizar falar com ignorância comigo como se eu tivesse estragado a pedra na bunda dela gente olha vou te falar não é fácil não é fácil eu posso fazer o vídeo explicar mostrar em 42 segundos a pessoa ainda não pega entendeu fica me perguntando eu falei tudo em vídeo outra vez me acusar falando assim você não falou elas não falam elas não falam que o tratamento é agressivo que dói elas quem se eu tô aqui sozinha e no caso eu falei sim que doía eu falei sim que eu fiz a primeira vez e depois ficou ferida a minha pele eu tive que passar óleo de coco eu passei um monte de coisa aí eu peguei e mostrei pra ela em quantos minutos do vídeo eu falei sim que que se passasse demais machucava eu falei sim que doía tá lá eu mostrei pra elas os minutos onde onde eu falei sim que o negócio não era brincadeira não aí a pessoa nunca mais volta tem gente que vem só destilar o veneno sabe só vem jogar o veneno aqui no canal só vem jogar o veneno atrapalhar as outras pessoas a fazer o tratamento certo e dá dicas que eu não tô dando aqui depois a pessoa faz tudo errado aí vem pôr a culpa em cima de mim então se você quer ver o vídeo nem sei se alguém vai estar assistindo esse vídeo uma hora dessas porque já tá muito tempo eu falando né eu desabafando aqui mas se você tá vendo até agora esse vídeo aqui na playlist estris vai aparecer você clica lá lá você vai ver todos os vídeos que eu fiz sobre esse assunto passo a passo e eu não escondi nada de vocês que no sentido de ter escondido que não que eu esfreguei demais no sentido que manchou no sentido do que que eu fiz pra clarear então tá tudo lá o passo a passo tem pessoas que me agradecem tem vídeo do antes depois das inscritas que mandaram fotos pra mim tem pessoas que me agradecem vai lá no meu instagram me agradecer e falar que eu expliquei muito bem os vídeos então por essas pessoas eu fico feliz sabe eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo um comentário positivo das meninas aqui que deu certo mas por outro lado eu fico assim sabe chateada porque eu deixei o negócio tudo explicado a pessoa não tem paciência pra assistir e depois vem me acusar vem falar comigo que quer meu whatsapp eu não vou passar whatsapp não eu não posso ser responsável pela uma coisa que as outras pessoas fazem eu sou responsável por mim a única pessoa que eu posso responder é por mim mesma agora pelos outros eu não posso responder cada um faz o que achar melhor eu não tô obrigando ninguém a fazer nada aqui eu tô contando a minha experiência eu mostrei tudo passo a passo eu falei o que deu certo e o que não deu certo agora se a pessoa não assistiu se ela não tem paciência vê só cinco minutos ou pega lá as dicas lá das outras pessoas e depois vem me acusar olha sinto muito por você meninas você que tá interessado em fazer o tratamento melhorar sua pele com um tratamento barato que vai dar resultado você vai aqui na playlist estrias e olha os vídeos tá tem um vídeo ensinando como acelerar o vídeo acho que eu vou deixar aqui no comentário aqui pra você já ver é um vídeo pequeno de eu acho que um minuto eu ensinando como você acelera o vídeo aqui no youtube pra você assistir na metade do tempo os vídeos e não perder tempo né e assistir tudinho e fazer direitinho seguir as dicas direitinho que você vai conseguir também tá porque várias pessoas estão comentando positivamente que deu certo teve uma moça que falou que em três dias que ela fez a esfoliação a pele dela já melhorou então dá certo sim você tem que fazer direito tá fazer direitinho na paciência ali na calma que você vai conseguir tá bom então um beijo pra vocês até os próximos vídeos tchau